Olá, é sempre muito bom poder conversar com vocês e hoje em especial para falar um pouquinho sobre um orixá que se chama Obá. Aprendemos muito sobre o dom do amor, a resignação do amor com Obá. Vai ter um momento certo que eu vou contar aqui um pouco das histórias da mitologia africana para vocês. Mas hoje eu estou para te ensinar uma simpatia simples e fácil, a Obá. Vai escrever o nome da pessoa que você ama sete vezes a lápis nesse papel branco. Vai pegar uma pedra de quase rosa que é a pedra do amor, vai colocar a pedra sobre, ou seja, em cima do nome da pessoa. Vai acender essa vela rosa e vai mentalizar pedindo a Obá que traga seu amor de volta. Que Obá, a força verdadeira do amor, possa te ajudar. Essa simpatia você faz durante sete dias seguidos. Para cada dia você vai usar uma folha de papel com o nome da pessoa amada escrito sete vezes. Ao final de cada uma das velas, porque serão sete velas, uma vela por dia. Ao final de cada uma das velas, você dobra o papel em sete pedaços e guarde em um saquinho. Ao final dos sete dias você terá sete pedaços de papéis dentro desse saquinho. Esse saquinho você vai levar e vai amarrar com uma fita rosa de cetim em um tronco de uma árvore bem bonita. Deixando ali e pedindo a Obá que traga seu amor de volta. Você que não tem ninguém, que traga um amor seguro e que você seja verdadeiramente feliz. Não tem dia, não tem lua, faça! Talvez você esteja se perguntando o que fará com a pedra de quatro sorrosa. Deixe guardada em sua gaveta de peças íntimas como símbolo de amor e eternidade do seu pedido a Obá. Boa sorte e muitas felicidades!